Rivera Decorações, cortina sob medida é aqui, fabricação própria. Eles vão fazer uma cortina fantástica, sem contar o tapete 2x3, quem tem a sala grande, num preço excelente. E cortina rolou, olha só. Vamos pra super oferta. Olha só, fabricação própria, 129,90m², em 8 pagamentos, a sua cortina rolou pra sua sacada, tela 3. Porque é direto da fábrica pra você aqui na Rivera Decorações. Anote o WhatsApp, 999513849. Ou 55559988. Vem visitar a loja aqui no endereço. Rua Antônio de Barros, 420. Corre pra cá, Rivera Decorações. Corre pra cá, Rivera Decorações.